O que é isso? Será que é isso? Será que é isso? 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 Ó, Dado, e o esquema de cores que eu te pedi, hein? Agora um quadril. Eu tenho até medo de ter exagerado no chocolate. Eu amo chocolate. Exagero fez Deus quando se pôs no mundo. Ô, Dado, você quer prestar atenção, por favor? A próxima coxa? Isso, a próxima coxa agora. Olha, eu tô ocupado no momento, tá? Pronto, agora eu tenho que tirar o seu teor de gordura, que no seu caso é um exagero, né? É aquele aparelhinho, mas não vai me machucar, não, né? Eu não gosto daquilo. Eu ia fazer alguma coisa que fosse te machucar. Os abobrões aí não tem o que fazer, não? Não! Nós vamos ficar aqui, guri! Alô? Gaúcho? Manda o Dado e vir pra parte de hotel agora mesmo! Hã? É como pra quê? Diretriz de trabalho, é claro! Mas nem que a vaca tussa! Já trabalho aqui, moro aqui, tô disponível 24 horas por dia, e ela não consegue arrumar um tempo pra vir aqui falar comigo? Tchau! Acorda aqui, um nó tá me machucando! Não é nó! É nó sim! Tá doendo! Tô dizendo! Não é nó! Você me tem fácil demais, mas não parece capaz... Cuidado! Escuta aqui, ô sujo! Olha como tu fala, ô mal educada! Que horror é esse aqui? Horror que tu trouxe todas as tuas amiguinhas frescas pra cá, né? Elas devem estar acostumadas com o quê? Com uns 20 empregados atrás o tempo todo! Olha só como é que isso aqui ficou! Uma sujeirada, tudo arrebentado! Ai, desde quando isso aqui é trabalho seu, hein? Desde que a Candelária teve que sair! E o gaúcho teve um mau jeito nas costas! Ó, não anda muito não, senão vai espalhar essa sujeirada toda! Cadê a resposta urgente pro meu memorando que eu te pedi? Aquela idiotice de que eu e os meus alunos temos que usar faixa azul de kimono? Idiotice não, meu amor! Programação visual, você não sabe disso? Cada área na academia vai ter sua cor específica! Sabia que a faixa indica o grau que o estudante tá? Você não sabe a batalha que é pro cara sair da faixa branca pra faixa amarela? Olha, são séculos de tradição oriental! E desde quando eles entendem de design moderno, hein? O Hans Donner é oriental por um acaso? Ah, tu quer uma resposta, né? Aqui ó, tá bom pra você? Então toma! Grosso estúpido agora, eu vou te mandar embora sim? Já não chega a ter ficado apalpando aquela garota? Ah, eu tava examinando a luna nova! Ah, examinando, sei! Pra teu governo eu nunca precisei disso, tá? Chove mulher no meu quintal, às vezes até cansa! Ah é, chove? Então por que você não pega essa sua chuva e vai embora da minha academia? Porque eu tô preso aqui nessa academia com meus 5%! Ah é, eu compro a sua parte! Ah, perfeito! Ótimo! Maravilha! Ah é? Então tá bom! Isso é que dá a gente procurar no chiqueiro, né? Acaba se sujando também! Ah, chiqueiro, né? Sujeira! Então a senhora vai ter que se limpar agora, tá? É, vamos tirar essa sujeira! O sacitinha! Então vamos, entra aí! Entra aqui! Vamos, vamos! Vem! Vem! Volta aqui, Mônica! Mônica! Se você enroçar a mão em mim de novo, vou chamar meu pai, garoto! É, chama! Aproveita e chama a polícia também! Porque até agora eu te aguentei e te suportei em respeito ao teu pai porque eu tava precisando de grana! Já que eu tô disso aí eu vou aproveitar e dizer um monte de coisa que tava atravessado na minha garganta! Vou ser a pessoa mais insuportável que puseram no mundo! Um teste da natureza pra ver até onde o ser humano aguenta! E se ainda aguenta é por causa da grana do teu pai! Essa é a tua única qualidade! Perua burra! Muito burra! Tchau! 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 Tchau!